E aí 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 Fechou não foi? Comprou Comprou livre agora foi? Fala aí Fala aí Como vocês sabem A gente vai pra Chimó Faz vídeo que esse vídeo vai parar na internet Aí Espera aí Você não vai mais parar na pirata Então a gente vai Pra um banho nas chuvinas E aí A gente vai passear Por baixo da queda d'água Lá da hidrelétrica A pressão O que acontece quando a água cai O impacto de calças A velocidade Tá descida da água e tudo mais É cinco? Parquinho O que é que fiz? O que é que é que fiz? O que é que fiz? Aquele lá Linha Olha queライha Olha queライha Eu nem vi você Fiz cima Ó Deu um sorriso para a câmera Um tchauzinho Divinão, sinta aqui Porquê E vestílio também E quem está do seu lado? Porra Cia Porra! Eu tô mandando ninguém pra ver nada Eu tô mandando ninguém pra ver nada Simone Quem é? Fernando Preta Ah, tô com uma das carangueiras Meu pai E Lama? A minha mãe é muito alegre Me botou isso aqui pra minha mãe Não corra pela minha mãe E aí eles fazendo a legenda, é claro Eu não consigo Eu não consigo Aquela ali é o Gomes É o nosso professor de climatologia Se eu conhecerá mais durante Ao longo da viagem você é duro Você vai olhar mais Fala um pouco se você gostou da minha Por favor aí Valeu! Obrigado! Calma o banhão, calma! Uhuuu! Que impressão do CD, pelo amor de cristo! Nossa, que tão gostoso Tchau! Olha o estado da garota Tem toda uma técnica, né? Por quê? Tem toda uma técnica, né? Tem toda uma técnica, né? Por quê? Você cortou a feira e tem Que beleza, né? Que beleza, mano! Que beleza, mano! Que beleza, mano! E aí Essa galera largada no bacinho Como é Kizzy? Não é aqui, Gi Ah, não, eu tô aqui não, tchau Esconda não A galera jogando sinuca Tem uma moça na casa da Ingrid Que é a mulher A mulher no ar Vai registrar isso Tô filmando Tô pegando a gente, a mãe que é ela Como é o nome dela? 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 Da Diana Ingrid É uma maritona É uma maritona É uma maritona É uma maritona A pinta do ônibus de jogador de suca. A pinta do ônibus de jogador de suca é a melhor. Filma o ônibus da gente. Filma o ônibus da gente. Olha, a gente tá aqui em Jaramataya, viu? A gente quebrou e é aquele... Pode cair. E você quer essa câmera pra cá, meu irmão? Coca-Cola é isso aí, bicho. Até aqui tem Coca-Cola, bicho. Porra. Já chegou. Viu? Mostra, vem comendo pinta, vem comendo. Peraí, peraí, peraí. Bem... Vamos lá, gente. Vamos lá, moça. Vamos lá, moça. Vamos lá, só pinta. Vamos lá, moça. Vamos lá, moça. Vocês podem ver que, pelo... Esse vapor aqui, é a questão do ar quente. Quando encontra um pouco mais brinco, o que que a gente faz? É piscondência. Vamos lá, moça. Veja você. Pequena. Chegou, meus filhos. Tá bom. Inglou. Mas, infelizmente, não tem máquina que ela chorar. Viu? Ele vai chorar. Mareia, porque aqui a trávida... Viu? 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 Mostra... Viu? Viu? Bora fazer uma reportagem lá no ônibus? Lá na... Na quebrança ali? Viu? 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 A população daqui de Janamata é uma merda, esse pessoal é uma porcaria. Por isso que eu prefiro o pessoal lá de Minas Gerais. O pessoal de Minas Gerais é diferente. É isso. Tá ok, muito obrigado. Agora vamos ao pivô desse negócio, professor. Vamos lá. Estou aqui encontrando mais uns desesperançados aqui. Como você pode ver, a cara de tristeza do pessoal, todo mundo muito feliz, muito alegre, mas é assim, é a vida, é a vida. Bora pra frente, né? Vamos rir para não chorar. E aí, você pretende chegar em Xinguó ainda hoje? Não. Não? Quanto foi que você pagou nessa viagem? Trinta. Trinta reais? Isso não responde aos seus valores que você achou no ônibus? Não. Você vê xixi no ônibus? A Ingrid fez a gente, não. A Ingrid fez a gente. Vamos fingir avistar uma pessoa aqui que fez xixi no ônibus. Fala, Jota. Emonia, você vê xixi no ônibus? Valeu os trinta reais? Ela viu a bunda dela no espelho. É, ela tinha coisa que você esquecia a bunda. Valeu os trinta reais? Alguém mais. Alguém vai ter uma bunda. Vamos falar demais, como vocês podem ver, né? E aqui, essa Kizy aqui, uma menina que está fora de si, como vocês falam em vez, está todo mundo chorando e ela rindo. Por que, Kizy? Porque é a Helena. Como que é? A gente está muito bem rindo. Kizy, você quer chegar em Xinguó? Você deixou pilar a matalha? Quero. Kizy, quando você veio aqui pra jarar a matalha, você deixou pilar, sai. É porque eu sou a Joga, Kizy. É porque eu sou a Joga, Kizy. Agora vamos, agora vamos. Não, ok, agora vamos trechar agora, vivendo essa situação. Gomes. Vai. Nós temos animação aqui no ambiente, todo mundo seguinte, chorando, joga em Xinguó, que é o que mais vamos lá. Nós vamos falar aqui para o nosso querido professor, mestre, doutor Moro. Vamos falar aqui na sua quintinha. Mas gosta de pedir a chamar de gente de bom. Oi, eu vou, sacaná, não vou, nada mais. Tira de carroçada, né? E é isso aí, é isso aí, todo mundo muito triste. E queria agradecer a você, nosso cinegrafista Igor, com a grande paciência. E estou aqui, Mário Vitor, direto de Xaramataya, para o Notícias do Pau. Esse cara aí, ele está precisando chorar, o que ele faz? Obrigado. Está aqui, Mário. Está escurando. Só deixando que as minhas lágrimas evaporaram. Um caminhão desse calça-cola gelada. E para que essa porra está quebrada mesmo? Fala, fala, fala. Essa porra, esse Gomes é um enrolão, velho. É um enrolão. Qual é? Quarenta para o posto dele, dez para a pousada lá. Pousada não, porque não vai dormir. Um colchão de palha. E um chão de terra batida. E ele não justifica nada. Safado, rapaz, filantra. Olha uma menina aqui, nas cadeiras. Pagou noventa reais, porque ele disse que ia ficar na suíte. Mais dez reais, eu ia ficar na suíte. Tem uma suíte aqui. Do que isso, mas me cabe. Sacanagem de negócio disso. Sem falar. O ônibus, graças a Deus, chegou. Muita correria. Depois de sete anos, pessoal aqui, olha. Todo mundo correu. Todo mundo correndo, todo mundo nu. E... É isso. Pessoal agora, começa a correr. Prega suas coisas. E vamos acompanhando. Vamos lá. Vamos seguindo esse ônibus, Espetacular, com ar-condicionado. Nunca nem ônibus, com ar-condicionado, não vou andar agora. Pega as coisas, pega as coisas. Vai. Infelizmente, esse não é o nosso ônibus. Tanta correria pra nada. Mas é o que, né? É, a vida é assim, né? E o pessoal corre atrás do ônibus. Corre, pessoal. Corre. E olha pra lá, olha lá. Mais uma vez, desabontados. E esse rapaz aqui, toda vez tá aqui, né? Vem cá, vem cá. Olha. Qual é o seu sentimento agora? É uma safadeira, é sacanagem. Isso é sacanagem. O sentimento não pode parar. O sentimento não pode parar. E mais uma vez, Mário Vitor, para o informativo UFAO. Bem, amigos da UFAO, estamos aqui de volta em Jaramataya. O nosso ônibus, como você pode ver, ainda continua quebrado. E essa é a última chamada. Porque a próxima só vai ser no ônibus. Por causa da chuva que está vindo. Pode alagar tudo. Olha a enxurrada que está vindo. O pessoal já está começando a ficar desesperado. Preparando os bodes e tudo. E é isso. O ônibus ainda não chegou. Creio que a gente vai dormir aqui. Mário Vitor, direto de Jaramataya, para o informativo UFAO. Bem, amigos, estamos aqui de volta direto de Jaramataya. Direto do informativo UFAO. Então, chegamos aqui em Jaramataya. Era na faixa de onze horas. E agora são duas e quarenta e cinco. Até agora nosso ônibus não chegou. E a situação do pessoal é precária. Os mosquitos, as moscas e também os urubus começam a se aproximar do pessoal. Olha como é que estão aqui a situação. Cê veja. Sol, Skol, barata. Sol, Skol. É tudo a mesma coisa. O professor Gomes tomou. Olha como o cabelo é ruim. É ruim. Chega as músicas bem para ele. Bem, é assim. Pessoal triste. Chorando. Embora vocês não possam ver aí no vídeo. E a chuva está vindo. A chuva está vindo. E eu estou aqui. Provavelmente vai cair uns setecentos mil milímetros por segundo. E se alguém achar essa câmera, por favor, coloque esse vídeo para a minha família e para a família dos meus colegas. Mais uma vez, Mário Vitor, Jaramataia, para o informativo. Já Jaramataia, Rafael. Que pau. Bem, amigos, estamos aqui de volta em Jaramataia. Só que estamos no nosso ônibus que, quando ele está quebrado, torna-se uma sauna deliciosa. O pessoal fica bastante animado. Para a Globo. E aqui ó, a situação é a mesma. É precária. Pessoal desesperado, chorando. Eu quero meus direitos. O rapaz aqui querendo seus direitos, que pagou por uma viagem ilusória, que até agora não aconteceu. A única coisa só foi prejuízo. E pode notar lá fora que a chuva corre no centro. Ventania. Mais de trezentas pessoas desabrigadas. A chuva está comendo no centro. E o pessoal está aqui, né? Mais uma vez. E eu vou ficar aqui nesse desespero. Mas... Pô, sei lá, madrão. Vou caro com sua culpa. Direto de Jaramataia, Mário Vitor, para o informativo, o pau. Diretamente de Jaramataia estamos aqui mais uma vez. E graças a Deus nosso ônibus chegou e nosso motorista correu. Vamos atrás dele lá. Vamos lá perguntar quais foram os motivos de eu subir embora. Todos aqui estão atendidos. O professor ônibus ainda não chegou. Mas vamos perguntar, né? Tirando os equipamentos biológicos para fazer aqui o processo do nosso antigo ônibus. Olha a situação deles. Tudo enchapado. Bonitinho, peste, viu? Aqui para nós o nosso motorista não gosta muito de conversa. Eu já vi a cara dele, já está muito feia. Mas vamos tentar entrevistá-la assim, né? Quem sabe ele não pinta como eu pinto. Eu vou sair. Ele continua correndo, é impressionante. Ele vem correndo. Ele vem correndo. Ele vem correndo, peraí. Professor Gomes correndo na maratona São Silvestre. Ele já cruzou o Brasil inteiro correndo. Parou agora. Olha. Ele prepara aqui. Que pretexto físico. Momento de esportes. No informativo pau. Lindo. Impressionante. Que o pessoal já se junta. Para despedir do pessoal da Alfao que já aqui tem passagem. E é isso. Damos adeus ao nosso antigo motorista. Ele agora segue daqui. Para lá. E a gente de cá para lá. Nosso motorista aqui novo. Espera aí. Espera aí. Espera aí. A gente queria saber. Por que a demora deste ônibus. Desde 11 horas. Desde 11 horas. A gente não tinha dinheiro para chegar. Bota 50 na minha mão. Professor Gomes. Quando eu recebi a informação. Era 11h40. Eu estava saindo da garaia. Estava chegando. Tem que pegar outro ônibus para voltar. Para pegar outro ônibus. Para ir para o ônibus. Ok, ok. Foi muito satisfatória a vossa resposta. Muito obrigado. Alguém pegou uma. Alguém pegou uma. O microfone. E Mário Vitor aqui. Diretamente do informativo UFAO. Direto de Jala Mataya. Para o informativo UFAO. Como assim? Tanto calmo. Olha. Estou fazendo a parada. Ah não, Igor. Esse é o empadão da Iris. Eita. Da LINGRI. Da LINGRI. Eu errei, eu errei. Cadê a faca? Tem... Tem que fazer. Tá fazendo aqui ó. Faca e graça. Tem que ir. E essa deles? Aí tu tem copo. Tem uma facinha pequena ou quer... Pega um fato. Será que essa galera tá com fome? Oi? Mas não. Não, eu não que tu também tá. Oi. Oi. E como né? Come mesmo. Que é bom, faz bem. De vez em quando é bom. De vez em quando é bom. Oi. Bom dia. Que é bom. Você só chegou depois que a gente não tava arrumado. Não teve graça. Não teve graça. Não teve graça. É, porque pra sair arrumado tem que sair assim. Ah, eu vou sair aqui. Boa noite. Não, não. Filha a cara aí. O lugar de só ter uma coisa em vida tem todinha. Tá? Dá um zoom aí na quiz. Depois eu tô saindo aí nessa formagem. Tem o médico, né? Sendo o paciente e sobra. Só o seu rosto, exatamente. Sobra o meu rosto, né? Tá bom, né? O sorrisão. Aqui, aqui, meu irmão. Dá um zoom, né? Vai. Eu sinto que você... Sei lá pra que eu tô com a mãe de novo, né? Mãe! Eu tô tímida. Ah, eu tô tímida. Demais. Ah, pronto. Vai voltar a música pra minha cabeça. Tire o seu percebo caminho que eu quero passar. Quero passar. Oi!